Faz tempo que a ciência investiga se os animais são realmente dotados de sentimento e inteligência. E as respostas surpreendem. Uma pesquisa britânica comprovou que os cachorros valorizam mais a amizade do que as recompensas materiais. A descoberta foi feita por cientistas da Universidade Britânica de Oxford, uma das mais importantes do mundo. Os pesquisadores comprovaram que os cães se derretem mesmo quando recebem amor e carinho. A pesquisa apresentou aos cães como recompensa, brinquedos e também comida. Uma ressonância magnética acompanhou a atividade cerebral e mostrou que não é isso que eles mais gostam. O que gerou mais sensação de prazer foi o carinho dos donos. Se tem algo que o Hanna não pode reclamar, é da falta de amor. Mariana adora fazer muitos carinhos na mascote da raça golden de um ano e meio. Eu faço o carinho aqui, faço na barriga, faço aqui no peitinho que ela fica assim, ela fica toda... O Hanna é gulosa, adora um petisco, mas troca tudo por um dengo. O que a ciência agora comprovou, Mariana já sabia na prática. Fez até o teste em casa. Eu fiz um teste com o meu irmão, ele estava com um petisquinho de um lado, eu estava brincando do outro. A gente estava tacando bolinha para ver se ela pegava ou não. Aí meu irmão, vem cá, o Hanna, vem, vem. E ela ficou no meio, quando ela tinha acabado de chegar. Aí do outro lado eu estava com carinho, eu fiquei, vem, vem, vem. Agitei mais, ela veio para mim, ela recebeu o carinho. A reação da O'Hanna não surpreende este especialista em comportamento animal. Ao longo dos milênios, os cachorros são animais que só se desenvolveram ao fazer uma parceria com os humanos. A comida tem a sua importância por uma questão de sobrevivência, mas o contato social, a necessidade de contato social que um cão tem, isso é muito forte. Nas ruas, os donos também acham que os cães obedecem por amor. Pegue, pegue. Depende, acho que, do momento, do petisco que for, mas acho que ele obedece também com carinho. Com carinho, com certeza. É, a ciência comprovou. Os cães são mais parecidos com os donos do que se pensava. E mais fáceis de agradar do que muita gente imaginava. E ainda trazem uma alegria que só quem tem um cãozinho em casa é capaz de definir. Para você ter um cachorro é o quê? Ah, é muita felicidade. Por que, assim? Ah, porque é uma companheira, né? Você chega em casa, normalmente quem não tem cachorro chega e faz as coisas da rotina. Eu chego e vou brotar ela, ela fica toda felizinha. Abando o rabo, chora de felicidade. Aice é um labrador de seis anos. Olhando assim, é parecido com qualquer outro cão da mesma raça. O Aice é um membro da nossa família, né? É um animal esperto. Adora brincar. E é o xodó da pequena Natália. Eu gosto de caminhar com ele, eu gosto de dar comida com ele. Tudo eu gosto de fazer com ele. Mas o Aice tem um lado que pouca gente conhece. Aice é integrante do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. E está sendo treinado para ser um dos primeiros cães salva-vidas do Brasil. O Aice tem oito certificações internacionais. É considerado um dos melhores cães de busca da América Latina. Ele, inclusive, participou do resgate às vítimas da tragédia de Mariana, em Minas Gerais. A Aice teve um papel decisivo na hora de encontrar as vítimas desaparecidas na tragédia. Para chegar neste nível, o labrador passou por um longo treinamento. Além disso, tem o fator genético. A Aice vem de uma família de cães de resgate. O avô. O pai. A mãe. E agora ele, foram criados pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, para ajudar a salvar vidas. O Sargento Amorim é o responsável pelo treinamento do Aice, desde que ele tinha dois meses de vida. Uma relação de extrema cumplicidade. Parceria, amizade, é meu irmão, meu colega de trabalho. É tudo de bom. O labrador vai trabalhar como o salva-vidas. E já começou o treinamento. Nesta simulação, um homem é arrastado pela correnteza. Ele pede socorro. Os salva-vidas percebem a emergência e dão o sinal. Reparem que ele tem uma corda presa ao corpo. É um life belt, um flutuador usado em resgates aquáticos. O treinamento, ele passa por diversas fases, né? Nós já ultrapassamos a fase inicial e estamos numa fase intermediária, onde o cão já começa a utilizar o life belt, o flutuador, para rebocar até a vítima que está se afogando. Este é um dos momentos mais delicados. O cão não pode, de jeito algum, chegar muito perto da pessoa que está em perigo. O risco da vítima se agarrar ao cão e os dois se afogarem é grande. O primeiro impulso da vítima é tentar agarrar tanto o cão quanto o próprio guarda-vidas, no caso, quando o homem vai fazer o salvamento. Então, por isso, essa técnica de não deixar ele se aproximar. Nós vamos simplesmente entregar o flutuador e fazer o contorno ao redor dessa vítima. Einstein segue a risca as instruções. Ele contorna a vítima a uma distância segura. A boia fica ao alcance da pessoa. Aice não é o único. Na Paraíba, o labrador Valentino recebe treinamento para a mesma função. Há sete meses, ele trabalha com a equipe de salvavidas. Outro labrador, o Aquiles, segue as braçadas do Valentino. Em breve, os dois vão estar prontos para socorrer vítimas na água. O guarda-vidas iria até o local, retiraria a vítima e retornaria depois para pegar aquela que ficou lá. Essa vítima já vai estar sendo assistida pelo cão. Ela já vai ter recebido o flutuador, o life belt, e já vai ter essa sobrevida. Vai ter como ficar aguardando sem afundar, sem submergir, para que o guarda-vidas retorne para poder retirá-la da água. Tchau. Tchau.